O caçador, caça qualquer coisa a preços razoáveis. É o caçador? Aqui está meu cartãozinho. Fala, seu disposto, levamos para o caçador. Eu perguntei o que o senhor faz. E eu já disse que sou o caçador. Bem, caçador, vai caçar uma coisa que não esperava. Oh, raposa! O destemido e incansável caçador havia conseguido mais uma vez. Havia resolvido o desconcertante roubo das bananas. Cascas de banana! Ele havia descoberto o raposa e as bananas roubadas. Ah, caçador, consegui outra vez! Sargento, quem é este maravilhoso homem? Esse amigo é o caçador, mais famoso dos detetives. Ha, ha! Eu sou Gringório Cacciatore, o mais famoso diretor de Hollywood. Vou fazer dele um grande artista de cinema. Ora, ora, filho, que papel o senhor pretende me dar para fazer? Tarzana, Daniel, vou no rei Arthur. Vai fazer você mesmo. Eu, Gringório Cacciatore, vou filmar a história de como você sempre engana o raposa. Espere aí, que bagunça que é fazer? Não se aflige, caçador. A dinamite não é de verdade. He, 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 o que lhe pensa? Ação! Atire a dinamite, cochilo. Muito bem, caçador. Maravilhosa a tua ação, caçador. A dinamite até parecia de verdade. Hum, eu procurei fazer o melhor possível, filho. Desculpe se eu não morri. Mas esse é o João Cuxilo. Não, Gringório, eu sou o João Cuxilo. E esse é o raposa. Ah, caçador, como poderemos recompensá-lo? Bem, filho, pode começar me desamarrando. Quero acabar com essa história de cinema e voltar para a minha cena verdadeira. Foi só uma piadinha, filho. Não, Gringório, eu sou o João Cuxilo.